Vamos louvar a Deus então. Pois no coração eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim. É só um pouco mais, um pouquinho mais. Logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz. Há um céu que Deus chamou de lar. Vamos lá, todos juntos, me ajudem aí. Mais uma vez amanheceu. E o sol da fé. E o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir. Jesus me chama e diz assim. É só um pouco mais, um pouquinho mais. Amor real, há um rio de paz. Amor real, há um rio de paz. Amor real, há um rio de paz. É só um pouco mais, um pouquinho mais. Amor real, há um rio de paz. Amor real, há um rio de paz. Amor real, há um rio de paz. Quero dizer que pra mim é um privilégio cantar com esse cara aqui